Música Depois de toda a confusão que rolou entre o Luva de Pedreiro e seu ex-empresário nos últimos dias, Irã Ferreira finalmente anunciou o novo responsável pela sua carreira, o ex-jogador de futsal Falcão. Os dois publicaram a novidade tão esperada no Instagram. Irã agradeceu Falcão por ter ajudado a ele e a sua família nesse momento difícil, e disse que esse é o melhor dia de sua vida, enquanto Falcão garantiu que agora todas as decisões da carreira do Luva serão tomadas por ele e pela sua família, dando uma alfinetada no antigo empresário de Irã, dizendo também que não é dono do influenciador. Para comemorar o início da nova parceria, ontem Irã e Falcão se encontraram pela primeira vez, e hoje o Luva de Pedreiro postou em seus stories a música Brinde à Liberdade, finalmente se sentindo livre das garras do seu ex-empresário. E também a notícia! Nos últimos dias, vazou um áudio do Luva de Pedreiro nas redes sociais, em que ele pede ajuda para não ser vigiado pelo seu ex-empresário, Alan de Jesus. Irã disse que estava dentro de casa para que ele não desconfiasse, e perguntou se não seria melhor fazer as coisas na manha, para o seu antigo empresário não descobrir nada. Aparentemente, Irã se sentia preso, e não podia nem postar os stories que queriam seu Instagram. Segundo informações do jornalista Léo Dias, seu ex-empresário controlava tudo o que ele fazia, e lia todas as suas conversas nas redes sociais. Por isso, Irã estava usando contas secretas para conversar com as pessoas mais próximas a ele. Confira o áudio. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!